Calma aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Seguinte rapaziada, ó, maio de 2019 eu postei um vídeo no canal onde eu reagia a um vídeo de um cara que jogava um airsoft quase profissional, né, eu digo quase profissional pelo cenário, né, que ele jogava aí, pelo lugar pelo nível das armas, tá ligado? Tinha, mano, Alpi Airsoft, é uns bagulho bizarro O da hora do vídeo é que o cara personalizou suas armas de airsoft com skins de CS Isso há quase dois anos atrás Só que ele continua fazendo isso até hoje com novas skins Vamos ver, mano, vamos tentar ver o que evoluiu de lá pra cá, o que tem de novo Mesmo que não tenha mudado nada, vamos ver pelo menos, né, as skins, as skins novas que ele colocou Na época eu lembro aqui, eu lembro de Glock Fade, eu lembro de Dragon Lore Eu lembro até de Macarambit Fade, se não tô enganado Tinha até um Star Trek Pra quem não sabe, Star Trek é um contador de kills No jogo é fácil fazer isso, né, eu quero ver na... Real Life Inclusive eu preciso de verdade que vocês me ajudem a encontrar alguém que faz esse tipo de personalização Em armas de airsoft e eu não quero nada de graça, tô aqui buscando parceria Se quiser parceria, tamo junto, é nóis, tamo fechado E aí, vamos fechar? Mas eu compro as airsofts, pago pela personalização, só que eu quero algo muito bem feito, mano Imagina o meu cenário aqui, ó, cheio de airsoft com skins de CSGO Sonho Eu sei que sairia caro, né, airsoft... Mano, deixa eu ver quanto custa uma arma de airsoft Armas de airsoft Deixa eu ver um preço médio aí, vai Cê é louco? 3 mil USP É, é Tem umas que são bem caras, hein, rapaziada Olha, se eu quisesse uma Glock, uma USP, uma Alp, uma M4 e uma K Eu ia gastar menos de 10 pau Fora a personalização, enfim Vamos assistir aqui ao vídeo Mais um vídeo de Dog React Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E comenta aí vídeos que vocês gostariam que eu assistisse Safe? Bora! CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus Nesse mês, sorteio de Butterfly Doppler e Butterfly Aquecimento de Aço para dois usuários do cupom Formulário na descrição Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.GG Sistema de Crash com o cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar, você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHORRO1337 para o primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito, use o DOG30 para ganhar os 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom do Insane.GG Valendo M9 Doppler M9 Damask Steel e Bowie Marble Fade De skins, o mais recente que ele postou foi esse aqui, usando 1.300 dólares reais de armas de CSGO no Airsoft, em guerra de Airsoft Vamos ver o vídeo, caraca, é logo uma medusa A edição dele é fenomenal, colocando ali o kill feedzinho A edição do cara é muito boa, mano Não mudou nada desde então Deu uma pinada agora Olha a Blaze Olha a Blaze como vem É muito louco, mano Não tem nenhuma que é outra, é só tiro no pé Mas tiro no pé aqui é kill Pelo que eu tô vendo 500 de dano HS de AWP é 500 de dano HS de AWP é 500 de dano que eu sei Calma Nananananananananana Tá errado Tá errado Não existe Medusa StatTrek Skin Changer Tá usando Skin Changer Não existe Mas tudo bem, vamos lá Tô brincando só Porque ele tá com a Medusa Olha a Medusa Olha isso Os dois kills, o StatTrek O StatTrek, o dois kill que ele faz manual Cada kill ele tem que somar ali Tome Esse é forte Que isso, mano Quem dera no CS A Desert Eagle Blaze fosse tão rápida Se dá um tiro tem que esperar mó tempão pra dar outro Olha o cenário que o cara tá jogando Cobblestone É quase uma Cobblestone Vai, uma Cobblestone abandonada Aqui todo mundo no warm-up Tipo um warm-up Todo mundo aqui no warm-up Começou a partida e todo mundo corre pro seu canto Não sei como que funciona esse modo de jogo Ou se é só cada um Matando o outro geral Esse daí vai tomar já Toma Toma no peito Double kill O outro tomou também Aí ele se esconde Soma ali duas kills Dá uma recarregada Toma Caraca, a gente já morrido Não precisava de outra bala não, pai Tem que abrir o pixel, mano Na maciota Pixel por pixel Que é outra Que é outra Que é outra Esse tomou que é outra O outro tava tentando camperar ali Vai procurar mais um Tomou, duas no peito Não é tóxico Eu já ia mandar um easy Easy no chat O outro ali tá de 5x7 sem skin Mano, só esse que tem skin mesmo Só esse mano que tem skin, ó Matou Puxou a alpisada Ah, ele não acerta essa bala Pinou, hein Cara, eu não manjo nada de airsoft Nada 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 Juro Eu sou totalmente legal no assunto Mas essa bala pareceu ser muito bonita, cara No CS não existiria, tá ligado? Mas aqui Você é louco O cara calculou o tempo Da bala Tá ligado? Com a direção que o cara tava indo A altura Que isso, mano Balaço Tomou no ombro Tomou no bracinho Tomou nas costas Que isso Ó, no CS Essa bala aqui ia ser varada Isso aqui seria um espeto Seria um espeto Mas tá suado, tá suado Grenade Ou pixel Ah, eu não faria isso não Primeiro que eu não passaria ali, né É engraçado Porque ele é gordo Segundo que eu ia aproveitar a poção Só pra ficar, mano Cravado O cara vai invadir o castelo agora Acabou de alpe no meio do mato Achou ali o disfarçado Que é outro Quinto de dano Meu pai amado Alpe, pernamente não mata no CS não Vai invadir agora De que é outra Que é outra Que é outra Que é outra Toma, toma na bunda também No pezinho Pra finalizar Troca o pente, ó Recarrega Quase igual ao CS O float dessa Blaze Não tá muito bom não, mano Foda Deu tempo nem do outro reagir, mano Aquele lá já tava Sem vontade Agulhar o castelo Agulhar o castelo Invadiu ali Fez o parkour Puxou a alpe E tome Nossa, aí foi no timing Que isso? Nem ouvi alguém ali, mano Wait, wait Toma Não sabe strafar Tá jogando contra a prata O cara lá não strafa, mano Tem que strafar, tá ligado? É o básico do CS Showtime Olha o HS Toma Nossa, aí foi um pixel fino Outro que não sabe strafar Olha o outro Outro que não sabe strafar Tá dando a cabeça Que isso? Se jogar sem CS Não jogar tão mal assim O Airsoft não, mano Agora já tá na cache Na cache Só tem verde a cache Cravou Mirou Toma Na cabeça Toma Na cabeça Mano É bizarro, velho O cara tem que ser realmente Muito bom, tá ligado? Acho que é uma questão De muita prática Porque Ele calcula a altura Parece que ele calcula até vento Agora tomou um dano e morreu É isso? Morreu 29 kills Safe Safe, mano Safe, 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 safe Esse foi o último vídeo Com o skin de CS Narsoft que ele postou Pouco antes de visto Outro vídeo Que iríamos assistir Agora Olha a Blaze O cara Aqui ele tava de Delor Aqui ele tava de Delorzinha Outro ali é cego? Cego demais Que isso? Foi marotado Puxou a Dragon Lore? Espeto Mas aí eu vou mandar O parceiro acabou de morrer Do lado Ele continua com a cabeça Mano, não sei se o tio Taria muito Não sei se o tio Taria demais, mano Vamos ver o que ele faz aqui Eu confesso que eu acho A Dragon Lore mais bonita Que a Medusa Tanto no Saico Quanto aqui no Airsoft Tá ligado? Muito mais da hora Matou um Vai puxar e vai Cravar de novo Aí, ó Ó Aí tomou Por que não tira a cara O Dioplus? Por que não tira a cara, irmão? Meu pai amado Tira a cara da cara, pai Olha Olha Blue Blue Olha o medo Não sabe se é o time Cravou de Alpi Limpou ali a barra Achou um safadinho Tentando camuflar Acertou, hein? O outro ali Passou a cal, ó Miri atira Tá, mano Tá tudo na tática ali, ó Tem uns de sub Ó o outro Esse daí já morreu 40 vezes Esse aí já morreu 40 vezes Essa partida Aí é difícil de acertar Aí tá um pixel muito difícil Mano Ó o outro Krieg Alguém avisa pra ele Que a Krieg saiu do meta já Vamos ver agora Vamos ver agora Trouxe na floresta Estraga a hora que ele vai maratar Subiu ali na Sei lá o que Na fonte Aí tá abertaço, mano Deixou a Alpi cair Apertou Q sem querer Q não, é G, né? Apertou Q sem querer Aí, ó Levou o mano Cravou Mirou Camuflado, hein? Os caras da vida Camufla Aí Valdo Nerve esses agentes aí Tá dando pra camuflar demais Puxou Cravou Vai tomar na bunda? Ih, de teco teco Tomou de teco teco no piu-piu Aí tem que passar rápido, mano Puxando o meio Tem que ser rápido, mano Senão os cara pega Cobre o bobear não Vai abrir de eagle Preferiu entrar ali na capela Mirou Jogou Certo Toma Mais uma Desviou da bala, ó Conseguiu strafar o cara É o famoso strafe na vida real Tá louco É a famosa bala sem querer Mano, acho louco Repito Me ajuda a encontrar alguém aí Que faz esse tipo de personalização Em airsoft Ou sei lá Não precisa ser airsoft Porque eu não Tá ligado? Só pra deixar aqui no cenário Vai ficar mal louco, mano É um sonho também Eu gastaria uma grana Nisso daí Que acho que Pô, seria mal legal Tá ligado? Rapaziada, só lembrando aqui No canal com a show 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você quiser curtir o conteúdo De qualidade De CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva E ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu e eu ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal com a show 1337 Fado E aí E aí E aí E aí Obrigado.